E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez. É rapaziada, estamos aqui de novo no Hungry Shark World e eu vou estar postando também Hungry Shark Evolution. O que acontece rapaziada? Aquelas duas contas, tanto a do World quanto a do Evolution, eu perdi elas galera. As contas começando do zero já estavam muito evoluídas. Infelizmente aconteceu uma parada no meu telefone aqui, eu tive que formatar ele e não consegui recuperar. Mas graças a Deus, aquela minha conta principal, eu consegui. Mas as duas contas do zero eu não consegui, eu estou querendo começar a série do zero novamente, tá? Hoje vai ter esse vídeo de World aqui e mais tarde vai ter de Evolution. Mas eu queria ver se vocês querem que o Tubarão faça essa série do zero aí. Mas eu estava na intenção de não gastar gema. Começar do zero aqui, o pano 100% o Tubarão para depois pegar o outro. Mesmo que eu pegue o outro com gema, mas eu teria que estar com o Tubarão 100% gemado. 100% full, tá rapaziada? Deixa nos comentários aqui o que vocês acham. Porque as gemas aqui eu estava na intenção de comprar os kits, tá galera? Os kits, os mascotes, beleza? Deixa nos comentários o que vocês acham aqui. Já chegamos aqui ganhando aqui, ó, o Cris, galera. Vamos começar aqui a reivindicar ele aqui, ó, boa. Show de bola. A gente já começa assim bonito, né galera? Já começa assim bonitão, boladão. Vamos equipar ele aqui, beleza? Aqui os Tubarões que a gente tem aqui, galera. Esse daqui é o Tubarão Galha Preta, tá? Vamos botar para usar ele aqui. Aí aqui tem a skin, de repente, galera, a gema para comprar skin, tá rapaziada? Pode ser isso, ó, 15 geminhas aí. Deixa nos comentários aqui o que vocês acham, tá rapaziada? Qual é a ideia que vocês acham com o teu tuba? Não vai direto com a série e só gasta dinheiro com o gema para comprar skin, comprar outras coisas, mesmo Tubarão, beleza? Aqui a gente teria que equipar aqui, ó, galera, ó, bônus de ponto, tá rapaziada? Para deixar ele evoluir o mais rápido possível, beleza? Mas vamos aqui para a jogatina aqui, galera. Opa, aí, tudo bloqueado, galera. Tudo bloqueado, tá vendo, ó? Tudo bloqueado e vambora, galera. Vambora aqui no Pacífico aqui para ver se a gente consegue chegar aqui no nível 10 aqui logo na primeira gameplay, tá rapaziada? Vamos lá, deixa nos comentários. Quem acha que Tubarão vai chegar no nível 10 logo na primeira gameplay, beleza? Show de bola, tá maneiro. Pega tudinho aí, opa. Já tá aqui, ó, galera, o cardumezão aí, ó, galera. O negócio aqui é pegar os cardume, tá? Fechar aqui, pegar... Ó, 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 caraca, moleque. O bichão tá insano, hein, galera? O bichão tá insano, tá maneiro, ó. Completamos uma missãozinha aqui, já subimos de nível. Pega o baúzinho aí, ó, boa, garoto, boa. O negócio é isso aí, galera, o negócio é isso aí. Devagarinho, ó, opa, febrinha de ouro para a gente ficar como? Nervosão, boladão. Opa, opa, opa. Vamos completar aqui, galera, vamos completar aqui, ó. Pensei que ia completar, não comprestei, mas tá maneiro. Tartarugom aqui não dá. Subi de nível de novo, rapaziada. Subi de nível de novo. Será que a gente pega ele aqui, ó? Vamos ver. Não pega, que ele é muito grande. Muito grande para a gente aqui ainda, mas a gente vai subindo aqui de nível aqui. Subiu de nível, a gente passa para outro, tá, galera? Vamos fazer dessa forma aí, ó, completamos as três missões. Completamos as três, tá, galera? Ó, devore todo o dinheiro em Ilha do Pacífico. Isso aqui eu tenho que saber, é... Tem que saber onde a gente vai achar isso aqui, Ilha do Pacífico aqui. Tá maneiro. Vambora, detornar todo o dinheiro da Ilha do Pacífico. Beleza. Isso, garoto. Pega tudo aí, ó. Geminha. Boa. Já tomo com seis geminhas, tá, galera? Não pretendo gastar gemas aqui quando eu morrer, tá, rapaziada? Vamos ver. Vamos passando. Vamos passando. Pega aí, ó. Peguei. Peguei um. Boa, garoto. Boa. O ruim aqui, galera, que é a febre de ouro aqui. Vou ser geminha aqui, ó. Boa. A febre de ouro aqui você não pega todos os bichos. Já no Evolution eu pego todos os bichos. Rapaziada, não se esqueça que eu vou trazer a série também no Evolution, tá, rapaziada? Vou trazer a série também no Evolution, ó, porque eu também perdi a conta do Evolution, tá? A minha intenção é o quê? Sempre que eu deixe ficar full com todas as criaturas, geminhas, de novo, três geminhas, e o quê que eu vou fazer quando eu ficar full com todas as criaturas? Eu vou pegar e vou começar uma nova conta pra poder dar dica pra vocês, tá, galera? Então a dica aqui, ó, pra quem tá começando é jogar sem parar, tá, rapaziada? Não gastar gemas. Entendeu? Não gastar gemas à toa. Morreu gastar gema. Não gasta. Assiste os anúncios aí que é sucesso, beleza? Se assistiu os anúncios é sucesso, tá? Beleza? O mascote que eu vou ter que utilizar, galera, não vai ser esse, tá? Eu vou ter que utilizar outro mascote, beleza? Vou ter que utilizar o mascote da Água Viva, tá, galera? Que vai me ajudar bastante, beleza? Vamos lá, passa pra cá, boa. Pega o dinheirinho aí, galera. Opa, opa, opa. Aí sim, garota. Aí sim, outra geminha, galera. Outra geminha. Tente de não morrer, né? Agora encurralamos aqui, ó, galera. Recebi um dinheirinho de novo. Tá maneiro, vambora. Tuba boa, garoto boa. Pega tudo aí, moleque. Pega tudo aí. Tipo, ó, ó. Caraca, passei na meiuca ali, hein? Cara, mas começar do zero é muito bom, cara. É muito bom porque... Cara, ele me matou, mano. Ele me matou. Vamos assistir um videozinho aqui rapidinho, galera. Ó, tamo de volta, rapaziada. Tamo de volta aqui, ó. Mete o pé. Cara, ele tá vindo atrás da gente bonito aqui, hein? Tá vindo atrás da gente aqui bonito aqui, ó. Beleza. Peguei geral aqui, ó. Pega ele. Caraca, fica um grandão, hein, moleque. Fica um grandão aí, ó. Boa, garoto. Boa. Aí tá vendo? A nossa água-viva já pegava aquilo tudinho ali, hein, galera. Já pegava aquilo tudinho ali. Beleza. Pegamos aqui, ó. Chuva e bola. Esse tubarãozinho que tá aqui, que tá quebrando, galera. Tem uns tubarões aqui que tá me atacando aqui, ó. Quase que eu morro aqui. Aí se tivesse... Se fosse liberado aqui pra gente poder pegar, galera, com a febre de ouro aqui, a gente só pecava bonito agora, né, galera? Só pecava bonito eles agora. Gostou a Maria. Tem que ir se livrando aqui, ó, de boa. Cai na água-viva aqui, ó. Peguei uma... Opa, cardumizinho aqui, ó. Show. Cardumizão aqui é bolado, hein? Seguimos de nível de novo. Quando pega esses cardumi grandão aqui, cara, a gente sobe os níveis muito rápido, tá, galera? Boa. Show. Ó, 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 ó. Ó o cardumizão boladão, ó. Pega eles, cara. Sem o turbo, né, rapaziada? Aí, aí, aí. Safado, mano. Eles vêm com tudo, galera. Eles vêm com tudo aqui, ó. É difícil, moleque, do outro lado. É mais difícil aqui pra esses tubarões aí pequenininhos. Tá? Pegamos aqui, ó. Boa. Estamos subindo de nível muito rápido, galera. Será que a gente fica... O único aqui não mostra, né, cara? Pelo menos eu não sei onde ver aqui o nível do... O nível do nossos tubarões, né, galera? Não consigo ver aqui, hein? Boa. Show de bola. Pegamos aí, ó. Caraca. O nosso... Peguei mega febre. Agora eu pego eles, galera. Agora eu pego eles aqui, ó. Boa. Show de bola. Cadê os tubarões? Pegamos aqui, ó. Boa. Opa, opa, opa. Cadê? Pegamos até a tartarugona aqui, galera. Vamos pegar até a tartarugona aqui, ó. Boa. Caraca, a mega febre acabou na hora que a gente ia detonar geral aqui, moleque, ó. Mas tá maneiro. Pegamos bastante coisa aqui na mega febre aqui, ó. Tá bonito. Opa, a gente não pode dar mal nesse lixo não, cara. Que esse lixo mata a gente, tá? Tá maneiro. Pega esses peixinhos aí, ó. Boa. Completamos de novo mais um cardumizinho aqui, galera. Mais um cardumizinho aqui, ó. Opa. Pegamos aqui. Ele tá ajudando a gente a matar bonito, hein, galera. Tá ajudando a gente a matar bonito aí, ó. Se afastaram bonito aqui, mas eu vou atrás de vocês. Falta um, galera. Falta um, ó. Moleque. Caraca, ele vem, galera. Ele vem e eles são rápidos, né? A gente é lento, né, galera. Saindo, parça, que lá. Pega aí, ó. Boa. Vamos lá, boa. Tem que ter paciência, tá, galera? Na verdade, tem que ter paciência aqui. Porque você é miúdo, galera. Não tem jeito, tá, galera? Não tem jeito aqui, ó. Boa. Não tentamos pegar aqui, ó. Boa. Sobe. Tuba. Cara, tamo morrendo, galera. Tamo morrendo aqui, ó. Tamo morrendo aqui se a gente morreu. Opa, febrinha de ouro, galera. Febrinha de ouro aqui, ó. Salvou. Salvou mesmo. Beleza, tá maneiro. Vambora. Pega essas arraiazinhas aqui, ó. Tomei na cara, galera. Também na cara aqui com essas arraiazinhas aqui. Não consegui pegar nenhuma. Boa. Caraca, não completamos, não? Não completamos o ciclo aqui, não, tá, rapaziada? Não completamos. Pega esse humano aqui. Pega esse humano aí. Já servimos de nível de boa, tá, rapaziada? Vamos ver como é que ficou essa brincadeira aqui, ó. Que nós já completamos aqui. Devore todo o dinheiro das ilhas do Pacífico. Deixa nos comentários aí quem lembra de como funciona isso aqui, tá? Vamos ver aqui, rapaziada. O passe splash aí, ó. Show. Ó, garoto. Tá bonito, hein, rapaziada? Tá bonito aqui, ó. Vamos ver qual foi o nível que nós chegamos aqui. Qual foi o nível que nós chegamos aqui. Belizura. Show de bola. É, rapaziada. O comecinho é muito simples, né, galera? Muito fácil, tá, rapaziada? É muito fácil. Não precisa nem de dica, cara. Não precisa nem de dica. Essa é a grande verdade, cara. O cara entra aqui e joga e... É certeza de sucesso, tá, rapaziada? Nível 10, nível 8. Quase nível máximo, galera. Quase nível máximo aí, ó. Chegamos no nível 10. Show de bola. Chegou no nível máximo? Uh! Nível máximo, galera, ó. Novos tubarões desbloqueados, valeu? No próximo vídeo eu trago pra vocês o novo tubarão. Valeu? Tamo junto aí, galera. Abração. Fui! Tchau! Tchau!